R, voada de favela, eu vou convocar sua safada Na beira da piscina, ela vai dançar pelada Na beira da piscina, ela vai dançar pelada Che L.M. taca loura, o Virgo taca moreno Eu mesmo tô com a rua, da xoxotinha pequena Ela geme altão, do lado da amiga dela Geme altão, do lado da amiga dela Che L.M. taca forte, na buceta da cabela O Virgo que taca forte, na buceta da cabela O Shake que taca forte, na buceta da cabela Ela geme altão, do lado da amiga dela Geme altão, do lado da amiga dela R, voada de favela, eu vou convocar sua safada Na beira da piscina, ela vai dançar pelada Na beira da piscina, ela vai dançar pelada O bagulho é putaria, gata Eu já disse pra você Pem pelado, eu tô pelado Hoje eu vou comer você, caralho O bagulho é putaria, gata Eu já disse pra você Pem pelado, eu tô pelado Hoje eu vou comer você, caralho Embolo, émbolo, émbolo, émbolo E L, E L, E M, tá tocando Sai, 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 que é mais uma pedrada É mais uma pedrada, é mais uma pedrada É mais uma pedrada da sua capixaba Segura a pelada Eu vou roda de favela, eu vou convocar sua safada Na beira da piscina, ela vai dançar pelada Na beira da piscina, ela vai dançar pelada Che L.M. taca loura, o Virgo taca morena Eu mesmo tô com a rua, da xoxotinha pequena Ela geme altão, do lado da amiga dela Geme altão, do lado da amiga dela L.M. taca forte, na buceta da cabela O Virgo que taca forte, na buceta da cabela O Shake que taca forte, na buceta da cabela Ela geme altão, do lado da amiga dela Geme altão, do lado da amiga dela É revoada de favela, vou convocar sua safada Na beira da piscina, ela vai dançar pelada Na beira da piscina, ela vai dançar pelada O bagulho é putaria, gata Eu já disse pra você Bem pelado, eu tô pelado Hoje eu vou comer você, caralho O bagulho é putaria, gata Eu já disse pra você Bem pelado, eu tô pelado Hoje eu vou comer você, caralho Pelo, eu tô pelado, eu tô pelado É revoada de favela, é revoada de favela É revoada de favela, é revoada de favela O que é poca? O que é poca? Ele, 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 ele tá tocando Ok, ok, ok